Estou falando aqui com a Marilda de Souza Francisco, que é a coordenadora de educação da Associação Remanescente Quilombola de Santa Rita de Bracuí, que é o lugar onde a gente está. Angra dos Reis. O quê? Angra dos Reis. Angra dos Reis, Brasil. É. Então, para começar, eu queria perguntar você, ou pedir para você explicar um pouco de que se trata esse movimento e há quanto tempo você está trabalhando nesse movimento. Então, apesar de nós sermos descendentes dos negros escravizados, antes a gente só se considerava, assim, uma comunidade rural negra. Aí, depois de 1999, por aí assim, essas comunidades passaram a ser vista como comunidade quilombola. todas as comunidades que foram deixadas por aqueles senhores de escravos e se ainda tinha pessoa morando no lugar e tinha resquízo de reminiscência, que quer dizer aquelas construções antigas, então, ali também essas comunidades também iam passar a ser chamadas de quilombola. Então, aí nós fomos procurados, né, pelas pessoas lá do Rio, do governo federal, e se a gente queria formar aqui uma comunidade quilombola, aí a primeira vez que foi umas pessoas representando lá pro Rio, e depois parou um tempo, aí nós, depois nós formamos a associação, né, então eu tô desde a... do começo da associação, que eu não me lembro, assim, muito bem a data não, mas... o ano, mas eu acho que é de dois mil, por aí assim, aí, e eu sempre, como eu gosto muito da educação, eu sempre estive na pasta da educação, né, aí... Pra mim, educação é tudo, né, tendo educação, então eu sempre atuei aí na pasta da educação, que eu faço essa ponte, as escolas que vêm, as faculdades e tudo isso assim, geralmente me procura pra tá passando esses conhecimentos. E eu sempre tive uma facilidade de falar, né, contar histórias, essas coisas assim, então eu sou muito procurado pra tá passando essas histórias que aconteceram aqui, que através do meu pai, né, que ele contava, né, história oral, essas coisas assim, então eu, como eu digo, eu dizia, você tem uma memória de elefante, né, lembra das coisas... Então eu passei a contar essas histórias e o povo gosta de ouvir, né, eu falo assim, a história é assim, tem que haver o que gosta de contar e o que gosta de ouvir, né, não tendo os dois, não funciona. Então, então, você está falando, porque você disse que você começou a trabalhar com o movimento quilombola, desde 2003, você falou? É, por aí, 2003, é, 2003, é. E, então, você disse que tem que combinar quem quer contar a história com a história que a pessoa quer ouvir, então essas histórias da comunidade que você sabe por parte do seu pai, porque você tem esse dom, esse começa a ser valorizado a partir da criação desse movimento ou você já era, já gostava, já contava histórias e as pessoas sabiam? É, na verdade, eu comecei a descobrir, assim, que essas histórias tinham, assim, um valor para a educação, porque eu trabalho na escola, sou zeladora na escola, ali embaixo, na Áurea Pires da Gama, desde 92. Então, teve um projeto da escola, que era descobrindo as histórias locais, né, então a diretora chegou para mim e falou, a diretora Elisa, não tem problema falar o nome dela, ela perguntou se eu conhecia alguém que conhecia a história do local, se gostava de contar, porque, às vezes, as pessoas conhecem, mas não gostam de passar, né? Aí eu falei, eu conheço, aí nós saímos para as casas aí das pessoas mais velhas, que a gente aqui chama de griô, para ouvir essas histórias, para passar para as crianças, né, para as crianças ouvirem. E essa história ia ser transformada num livro. Aí... Ah, é? Quando foi publicado? É. Não sei se foi 96, 97, foi assim. Você tem o livro? Está emprestado. Ah! Está emprestado meu livro, a professora não me devolveu. Aí, ele pegou, ela pegou e... A gente saiu, assim, né, porque eu moro aqui, então saímos para procurar as pessoas para contar a história. Aí fomos no Seu Adriano, no Seu Manoel Moraes, pessoas mais velhas, do Joana, que já faleceu. E aí, eu falei assim, mas eu também sei essas histórias, né? Meu pai, apesar do meu pai já ter falecido, eu falei assim, mas meu pai contava muito essas histórias também. E eu sempre gostei de ouvir, né? Ali, sentada lá na beira do fogão, à noite, aqui não tinha luz, aqui não tinha televisão, não tinha nada. E meu pai gostava de contar essas histórias. Então, aí eu passei a contar também, lá na escola. E... Então, foi onde eu descobri que eu lembrava também de várias coisas, de várias histórias que meu pai contava, a minha irmã mais velha, até a minha mãe, mas minha mãe não era muito, não, mas ela contava também. E aí, a gente foi fazendo uma apanhada de tudo isso e aí foi, transformou no livro que tinha Bracuí, sua luta e sua história, né? Primeiro título do livro. Depois, foi o segundo livro, Conhecer para Amar, Bracuí, Conhecer para Amar. E aí, foi onde eu continuei. Foi quando, que data saíram os livros? Quais eram as datas? Que ano saiu? Foi no final dos 90? É, 97, 98... Foi por aí, de 96, 97, 98, por aí. Então, aí, depois é que veio a associação. Então, você já tinha... E você continuava trabalhando como seladora na escola? É, ainda continuo lá. Então, foi... Eu descobri, assim, muitas histórias que meu pai contava, eu achava que era... Que meu pai era muito... Hoje eu digo que meu pai era... Se ele fosse trabalhar em teatro ou novela, ele ia sair muito bem. Porque meu pai era um teatral danado. Aí, eu achava que era da cabeça dele, sabe? Eu achava que era ele que tinha inventado. Mas não era, não. Era a história mesmo que aconteceu no local, porque várias pessoas contavam a mesma história, com outras palavras ou com outro jeito, mas era a mesma pessoa, era a mesma história. Então, você já... Então, o povo aqui estava começando a se organizar e o Estado, funcionários do Estado, vieram aqui conversar com os moradores e aí decidiram fazer essa associação no início de 2000. Aí, chamaram você para... No começo, não fui eu. Foi o João, o Leandro, meu sobrinho, que era novinho. Foram só umas pessoas a se representar. Foram lá para o Rio e tudo, mas não era uma associação, né? Eram homens, assim, mais velhos. É, para ir lá apresentando a comunidade aqui. Aí, depois, nós achamos... Aí, teve que ir, vamos... Não, vamos fundar mesmo uma associação, né? Para ficar mais forte, né? Aí, veio o pessoal da... Aí, esqueci o nome do... Que vieram, resgatou isso tudo. Aí, fizemos um grande encontro, que é onde foi lançado, né? A primeira... Que vieram que é funcionários do Estado? Não, é da Bacia da Ilha Grande. Fórum da Bacia da Ilha Grande. Então, eles tinham, pelos projetos, de... O projeto deles era o quê? Assim, levantar associações que tinha... Que estavam acabadas, grupo de mulheres, que às vezes tinha um grupo de mulheres e por alguma coisa acabou, né? Porque tinha muitos lugares aqui que tinha um grupo de mães, né? E... Da igreja, às vezes não. Então, esses grupos, às vezes, acabavam. Então, esse fórum da Bacia da Ilha Grande, eles... fizeram um apanhado disso e nisso, eles descobriram que aqui tinha, assim, começado uma coisa de uma associação ou de pessoas que queriam fazer uma associação, mas acabou, né? Não foi pra frente. Associação de quilômetros. Aí, eles vieram, né? Conversaram com a gente, aí... Chamaram algumas pessoas. Aí, na época, eu, João, Valmir, e... mais algumas outras pessoas. Acho que a Rita, são de gente aí. E eles... conversaram com a gente. Eu disse, não, vamos, então, fundar, fazer uma associação de quilômetros. Aí, fizemos um encontro grande lá na igreja. Aí, veio muitas, bastante gente. Aí, eles explicaram, né? Como é que seria? Aí, as pessoas deram o nome pra entrar na associação. Outros assinaram o livro, sabendo, confirmando que ali estava nascendo uma associação. E... E depois, foi que foi desenrolando, né? Aí, tivemos que aprender como funciona a associação, fazer o diagnóstico, tudo isso, né? Que a gente tivemos muitas reuniões mesmo, né? Muita... Pra poder... E aí, cadastrar a associação, fazer PNPJ, essas coisas assim. Tudo na lei aí. Toda essa coisa aí. Então, o objetivo principal é qual da associação? É pegar o título da terra. Título coletiva da comunidade toda, dessa terra toda. Que foi deixado no testamento do século XIX. É, que foi deixado... Então, tentar... Conseguir resgatar toda essa área. Toda essa área. Então, o foco mesmo é conseguir a titularização. nós somos só certificados, né? Temos uma certidão de que, realmente, essas terras o dono deixou para os negros que já não estavam mais escravizados, já eram livres, mas... E para os seus descendentes. mais com a especulação imobiliária, vem abafando tudo, né? Então, a gente... A nossa luta continua sendo a luta pelo conquistar... A conquista da terra. Ainda, né? E o fortalecimento das comunidades, das pessoas, né? Tipo, educação mesmo, né? É autoestima. Porque nós, negros, temos muito baixa estima, assim, na... É, pelo... Aconteceu, né? Nos tempos passados. Então, a baixa estima... Pois, então... Aí veio faculdade, negro pode se formar, pode... E tudo isso, né? Então, é levantar mesmo... Essa autoestima e a titularização. E, enquanto autoestima, isso vem ao... Ao outro tema, de você, enquanto mulher, dentro da comunidade, você chegou a ter essa posição de reconhecimento pela sua sabedoria, o que você sabe sobre a história da comunidade e a sua atuação dentro da associação. você diria que foi... Você sente uma diferenciação entre você, enquanto mulher, as outras mulheres e os homens na associação? Tem alguma diferença ao longo do tempo enquanto a participação de mulher e liderança, mesmo da mulher e liderança dos homens? Ah, tem, né? Porque aqui a gente era considerada assim, mulher tem que saber... É só saber lavar, passar, cuidar dos fios, cuidar da casa e... não precisava mais, né? Não precisava mais, é... bastava isso para a mulher, né? Ou então, ser doméstica e trabalhar na casa das pessoas que têm mais dinheiro e pronto. Para que estudar? Né? O pessoal, eu vi, quando eu crescia, eu via muito o pessoal falar isso. Ah, para que estudar? Se você vai trabalhar mesmo de doméstica ou vai casar, ter filho, ficar em casa só fazendo as coisas, não precisa estudar, né? E... geralmente, as famílias botavam eram os filhos homens na escola, né? As mulheres não botavam, né? Isso aconteceu com a minha mãe, né? A minha mãe não era casada, mas ela... Ela dizia que eu tinha que estudar que era para escrever cartas para a filha dela que morava no Rio, então, eu tinha que aprender a estudar, aprender a ler e escrever para... Ela tinha que mandar escrever cartas porque a minha mãe era analfabeta. O pai dela não deixou ela, não botou ela na escola. E aqui não tinha escola também, era muito difícil, né? Mas a escola que tinha só ia os meninos, né? As famílias... Então, eu fui... em qualquer época da sua infância? Foram os anos 70, 80? É, eu sou de 62, né? Então, da minha mãe já fui mais para lá, né? Mas... Em 62, 65, 70... É, quase 70, né? Eu ia devia estar com os 8 anos para ir assim ou 12. era isso que a gente ouvia, né? As mulheres eram só para trabalhar ou casar, ter filho e aprender a fazer as coisas em casa que foi a que era para o marido não bater na cara, né? De chamar de porca, de não saber fazer cozinhar, não saber... Aham! Hoje eu até acho graça isso. Aham! Então, eles eram muito assim, né? Eu achava que mulher só para isso estava bom, então... E muitas mulheres aceitavam, né? Era assim que... Estava assim... Era assim que era... Continuava. Que ficava, continuava, né? E... Você depois de se alfabetizar para escrever as cartas para sua mãe, você continuou estudando? Aí eu parei, né? Eu fiz até a metade do ensino médio, mas não foi porque... Ah, porque... Minha mãe falou que era para parar ou alguma coisa, não. Era porque, por necessidade mesmo, a gente ou estudava ou trabalhava, né? Uhum! Porque aqui era muito difícil de você... De ir para a escola. Hoje tem ônibus, criança vai de ônibus. Mas antes não tinha, não. A escola era só lá no centro da cidade. Uhum! Principalmente o ensino médio, né? Que não era ensino médio, era segundo grau na época. Então, o segundo grau era lá no centro da cidade. Então, não dá para você trabalhar de dia e estudar à noite. Uhum! Ou ficar... Se fizesse isso, tinha que ficar lá no centro da cidade. Porque... Depois de subir isso aqui tudinho... Sozinha não dava certo. Porque a maioria das pessoas não estudavam mais. E também... Condução mesmo. Naquela época não tinha uma abundância de ônibus para lá e para cá. Era muito pouco. Uhum! Então, você escolhia. Ou você continuava... Estudando e tinha que ficar lá no centro da cidade, na casa de alguém, de algum conhecido, ou alguma coisa. Ou parava e ia só trabalhar mesmo. Foi o meu caso. Eu... Eu ainda fui... Fiz até o ensino médio, a metade. Então, você tinha uns 15, 16 anos? Não, eu já tinha 18. Ah, 18? Já tinha 18 anos, já. Então, eu fui alfabetizada com 10 anos. Uhum! Eu fui alfabetizada com 10 anos. E daí, eu não parei mais, nem repeti sério. Fui ser alfabetizada e fui direto, até parar. Eu não fui aquela pessoa de repetir sério, assim, né? Você foi trabalhar de quem, então, quando saiu? Doméstica. Onde? Em Angra? Em Angra, é. Só que, chegou lá, eu não tinha tempo, né? De parar pra estudar, porque eu, além de trabalhar na doméstica, de ser doméstica, trabalhar na cozinha, na panacá, ainda tomava com as crianças da nossa, ainda. Então, não dava tempo de estudar, não. Mas, eu sempre fui uma pessoa, assim, voltada pras coisas ao meu redor. Eu sempre gostei de estar nas reuniões de associação de moradores. Tinha aqui, associação de moradores, isso antes? É, tinha de moradores, não era quilombo, não. Então, eu sempre gostava de estar na associação, ouvindo. Eu também era da igreja, da igreja católica, então, eu participava de reuniões de grupos jovens. Eu ia pra outro estado, assim, não estado, não. Eu sempre num estado do Rio, mas pra outra cidade, né? Com a... Representante. É, representando o jovem aqui. Aí, depois, às vezes, em algum lugar, representando a própria igreja. E fui liderança, de algumas vezes, na igreja, de alguma coisa, né? Eu, 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 eu... Então, eu, eu, como eu digo, às vezes, eu fico pensando... Tem pessoas aí que ficam tão... Só olhando pro próprio umbigo. Eu não... Às vezes, eu vou te falar uma coisa, não é me gabando, não. Gabando é que... Mas eu fico chateada quando eu vou falar um assunto com o que tá acontecendo mundialmente ou só aqui na região que eu vou falar com a pessoa. Você viu? Ah! Tá, o quê? Mas você não sabe disso que tá acontecendo, assim, assim, com fulano de tal, ou com o mundo, ou no estado do Rio, ou no Nyanga do Jei? Ah, tá! Ah! Aí eu fico assim... Ué, tá onde? Que planeta que você tá? Não, não sabia, não. Aí você vai falar da roupa? Ah, porque eu comprei uma calça aqui, agora já viu aquela moda ser assim? Já viu aquele não sei o que é ser assim? Olha, fulano comprou tal coisa. Aí é eu que fico, comprou? Olha aí, fulano... Então, é isso que eu... Ah, gente, eu fico assim... Aí eu comprou? Você viu? Fulano comprou uma moto, ou fulano comprou um carro. Viu a treinadeira que fulano comprou? De última geração, minha filha. Eu não vi, não. Né? Porque eu acho assim, as pessoas... Nem todo mundo, mas tem gente que fica só... Né? Aí eu falo assim... Você viu que na escola... Se na escola chegou um professor tal assim assim? Seu filho... Ah, tá! Teve! Você viu se teve uma reunião pra arrumar o posto de saúde? Teve! Você daí tá precisando arrumar mesmo! Você foi na... Então... A gente só rindo mesmo, né? Por quê? Não tão interessado assim... Aí... Aí... Ah, fulano não faz nada, o prefeito não faz nada, o vereador não faz nada... Ó, vai ter uma reunião no CEIA pra estar discutindo isso. Você vai... Ah, não gosto de reunião. Eu... Ir pra lá pra ver aquele montão de gente falando... Bobeira, 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 bobeira... Não gosto. Aí eu falo assim... Gente, vocês... A gente tem que participar. A gente tem que estar junto, né? A gente tem que ir lá e buscar o que a gente quer. Né? Os governantes, ou sei lá quem é... Não vai trazer aqui se a gente não se organizar ainda. Então, essa é a grande distância, assim, de... Sei lá, dos que pensam, sei lá pra lá. Tem hora que eu falo assim, acho que a minha cabeça fica voando. Porque eu... Mas é isso mesmo. Eu, se eu quero... Eu vou dizer pra vocês, assim, eu quero a melhoria. Eu não quero a melhoria só pra mim. Eu quero a melhoria pra todos. Que é o meu redor. Mas, então, você começou dizendo que... Eu perguntei se você acha que mudou a situação, a condição da mulher enquanto a liderança no movimento. Você falou que você acha que sim. Porque antes era... Todo mundo achava que a mulher só servia pra ficar dentro de casa, né? Cozinhar, etc. Mas agora mudou. Por que que você acha que mudou? E como que mudou? Ah, mudou porque... Muitas mulheres não ficaram mais de braço cruzado, né? Só pensando que o pai ou o marido que mandava, né? Que manda ou que exige, né? Ou esperando eles trazerem, né? As mulheres... Vai buscar também, vai atrás. Custa mais pra nós? Custa. Porque nós ficamos com tripla responsabilidade, né? Ficamos com a responsabilidade de estudar, de trabalhar, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, da cuidar do marido, né? Tudo isso. Então, às vezes uma coisa fica perdendo, né? Fica meio que... Fica bem... Mas, mesmo assim, não ficamos sentados, não ficamos esperando. E eu falo isso, né? A minha irmã, né? Minha irmã mais velha, a Celina. Nossa, ela é uma lutadora também, né? Ela quando viu a... Nas mesmas organizações que você é? É, a minha irmã era a capeloa aqui do lugar, né? A capeloa é aquela pessoa da igreja que reza, que faz as coisas assim. E ela é um berço de cultura também, né? Então, ela dizia, gente, a gente não pode ficar sentado esperando as coisas cair do céu, não, né? A gente tem que ir à luta, a gente tem que ir buscar, tem que reivindicar. Então, eu aprendi muito com ela, né? Com a minha mãe também, né? A minha mãe tinha nós, mas ela trabalhava na roça, ela trabalhava pra um, pra outro, mas ela não era alfabetizada, mas ela trabalhava, ia buscar as coisas no mar pra pegar, pra dar pra comer. E então, ela dizia, ó, quem fica parada é pedra, né? A gente dizia, até a pedra, quando a água vem, a gente tira é lugar, então a gente não pode ficar parado, não. E aí, por isso eu vejo, se você for olhar, se você for pegar uma ata de associação, seja quilombo ou adiante, que é associação de bairro, você vai lá, tá lá, presidente mulher, né? Desde que época? E aí, eu já tô falando assim, bem antes da associação, né? Aí teve a, tinha a Terezinha, tinha outra prima minha aqui embaixo também, que ela era da associação. Tinha várias mulheres que estavam já à frente de alguma coisa, né? Aqui no Bracuí, né? E como você explica, Cid, que eram muito, era muito prominente as mulheres nos movimentos? Como que eu explico? Por que que tem, é, por que que tem, é, por que que você acha que tinha tantas mulheres? Ah, os homens saiam pra trabalhar, né? É, ia pro serviço em Furna, é, Verome. Quem que ia resolver os problemas aqui dentro do bairro, né? As mulheres, né? As mulheres que iam, tinha que, é, ir na frente pra tá resolvendo os problemas, né? No bairro. Agora, eu vou te dizer, quando chega pra ir pro meio político, aí não vai mulher, não. Muito pouco, né? Mas quer dizer, isso é político. Trabalhar na associação, na coisa do bairro. Mas, quando chega, passa a ser político, pra partidário é bem poucas, acho que vão. E é que são aceitas ainda, né? Porque, eu vejo assim, muitas pessoas se candidatam a ser uma política, e o pessoal fala assim, eu não vou votar em mulher. Aún assim, até o Dilma não teve muita votação, por parte dos homens aqui. Mesmo assim, acho que não. Eu não vou, muita gente diz, eu não vou votar em mulher, né? Mulher não... Mesmo que gostassem do partido. É, a pessoa, eu via os homens dizerem assim, pra que eu votar em mulher? A mulher vai gastar o dinheiro da feitura todinho, com sapato, com roupa, com não sei. Aí eu falo, santa ignorância, meu Deus do céu. E, então, mulher não sabe resolver nada, que não sei o que, porque brinquemente... Ou então, quando eles votam, a nossa prefeita, ela foi professora de português. Muita gente, homens aqui, falava assim, eu vou votar nela porque tenho o Leandro Silva como vice. Já focalizando isso. Quando você diz muita gente, muitos homens, ou muitos homens e também mulheres, penso assim? Muitos homens e algumas mulheres também. Eu falo assim, porque o que eu vejo? Eu aceito a força da mulher, eu sei que a mulher é forte, que a mulher vai pra luta. É até mais destemida do que o homem, né? Fala rodo mesmo, não fica com enrolação se tiver que xingar, xinga, se tiver que falar. Mas, na hora de que eles acham assim, pra agir, aí eles acham que a mulher não age. Sei lá, eu fico assim, meio pensando nisso. Tô falando muito? Mas, quando você falou que, quando eu perguntei por que as coisas mudaram, por que as mulheres não estão saindo mais do lugar de submissiva, de ficar só em casa, você falou que elas vão para a luta, vão liderar os movimentos do bairro, dessa associação que você está envolvida, também tem muitas outras mulheres, liderança. E que esse fato vai modificando a perspectiva que as pessoas têm sobre o papel de mulher. É isso que você... Então, você também acha que as mulheres que estão, você, por exemplo, e outras que estão na associação, quando estão tentando melhorar a autoestima que você falou do negro e das pessoas da comunidade, isso inclui falar sobre o papel da mulher, assuntos que são relacionados especificamente às relações entre mulheres e homens, ou não? Ou seja, parte da luta tem a ver com opressão específica sobre mulher, ou é muito mais geral? Não, eu acho que não tem opressão não, eu acho que as mulheres, é que porque as mulheres também se lançam mais no estudo, né? As mulheres vão buscar mais estudar, né? Então, eu vou te dizer assim, os homens, aqui eu fico notando, os homens no quilombo, eles parecem que estacionários, assim, no objetivo de buscar estudo mesmo, mais, assim, eles parecem que deram uma estacionada, enquanto as mulheres estão subindo mais degraus, assim, procuram estudar mais, né? Então, quando a mulher procura estudar mais, procura mais conhecimento, geralmente, a... Ela se, como eu falei, ela tem que se virar nos 30 para dar a coisa da casa, ou essa parte fica um pouco abandonada, e os homens não entendem isso, né? Por eles terem estacionado, parece, eles não entendem essa busca das mulheres, né? Não sei se eu estou te respondendo a... Tá sim. Que você não perguntou-se direito, mas... E, então, às vezes os filhos sofrem, aí, o... Alguma coisa assim. Mas eu fico observando que é toda essa busca do... Do se auto... Afirmar, né? A mulher... Saber aonde chegar, saber se impor, saber... É... Conversar, né? E... E os homens quase que... Ficaram mais ali no quebra-pedra mesmo. E você, como pessoa responsável pela educação, e por formar novas lideranças, me imagino que é isso, quando você diz que é coordenadora da educação, na associação. Você fala sobre esse aspecto da autoestima, o aspecto de mulher ser respeitada e mulher poder se educar e subir, essa é parte do trabalho? É, essa é a parte do trabalho. Ah... Foi a Angélica, a Fabiana e a Luciana, pra fazer a faculdade. E só o meu filho de menino. Ah, é seu filho, não sabia que era seu filho. É, só o meu filho de menino. Os outros meninos, a gente foi buscar, né? Fazer pesquisa. Quem tinha terminado o ensino médio? A maioria dos meninos não terminaram. Muitas meninas não foram pra faculdade, não foram porque não quiseram, porque estavam trabalhando, não queriam largar o serviço. Outras porque, até já formadas professoras, não tinha filhos, então, na época não podia vir pra casa, então não podia deixar os filhos. Então, mas a gente achou muito mais mulheres com ensino médio completo do que os meninos. Os meninos, aqueles meninos que a gente achava que tinha terminado o ensino médio, não tinha, trancou, ou parou pra, igual no meu caso, antes, né? Parou pra trabalhar. Então, não teve muito meninos pra estar indo pra faculdade. Bem antes disso, nós tivemos um curso aqui, que até a Marta, que também tava de cabeça, era um pré-vestibular pra gente, né? Ela tinha vim médico, médico, professores, né? Todas as áreas pra dar o pré-vestibular pros quilombolas. Tô eu de novo aí nessa história, saio procurando pessoas pra fazer o pré-vestibular. Teria que, pelo menos, ter terminado o fundamental, né? Ou o ensino médio, ou tá cursando o ensino médio. Chamo muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. Então, essas pessoas... Eu falei assim, Marta, já que eu quero estar no pré-vestibular, e algumas pessoas também querem, a gente vai abrir pra outras pessoas. Não vamos botar só pra quilombola, não. Pra todo mundo. Quem quiser fazer o ensino médio, o pré-vestibular. Aí a Marta concordou, nós abrimos. Pra todas as pessoas virem fazer o pré-vestibular. Aí veio gente, até lá da Mambucaba Histórica, o conhecido de Angra, pra tá fazendo o pré-vestibular. De graça, né? As pessoas aceitaram. Só que, teve um problema aí. O pré-vestibular murchou, porque nessa época aí eu tive que sair da liderança, que a minha filha ficou doente. Aí botei outra pessoa, a pessoa não tocou pra frente. Que pena. E então, né, estamos aí fazendo isso. Outra coisa, a Brasil Foundation, em 2011, 2010, não, foi em 2012, mandou que a gente fizesse um levantamento de pessoas que ainda não tinham terminado o fundamental e pessoas que não terminou o ensino médio e pessoas analfabetas, ou que queriam terminar o fundamental, essas coisas assim. Não, falei, não, analfabeto não deve ter mais aqui no Bracuí, não. Como? Tem escola ali, a escola ali tem aula dia e noite, tem EJA, tem... Aí saiu eu e a Sandra, que é a minha cunhada, que é a professora, ela ia ser a professora dessas pessoas, do fundamental, procurar. Achamos muitos analfabetos, muita pessoa analfabeta. Como que você não sabe ler e escrever? Gente, hoje a aula está gratuita, é para todo mundo. Ah, mas eu não vou para uma sala de aula, entrar lá no primeiro ano com essa minha idade, por já dizer que eu não sei ler e escrever? Gente, nós ficamos assim, ah? Não, eu não vou. Aí, a pessoa que tinha só a terceira série, que hoje é segundo ano, né? Mas, antes era a terceira série. Ah, vamos lá, para a terceira série, pessoa que só tinha a terceira série. Você não quer terminar? Não, eu não vou terminar, porque eu não vou para uma sala de aula, chegar lá, tem gente que já está no quinto ano e eu vou lá entrar na terceira série. Gente, aí tá, aí era para formar uma turma aqui na Igreja Santa Rita, de pessoas que só sabem escrever o nome, ou pessoas que conhecem só sabem escrever o nome, ou pessoas que são analfabetas de vez. Formam, né? Aí, o pessoal não colocam tudo, dando os materiais, né? Não quiseram. Então, achavam muito difícil vir para a escola, né? Para estudar essas coisas assim. E a outra turma era a pessoa que já estava assim, que tinha a oitava série, o sexto ano, mas essa pessoa ia ter um curso ao sábado, né? Se as pessoas iam ter um curso ao sábado, ou de negócio de roça mesmo, de horta, ou fazer artesanato, acho que é seu nome. Trabalho técnico? É, alguma coisa assim. Aí não quiseram. É, vocês aí já é por causa de serviço, porque não sei o que, porque tinha que trabalhar, não sei o que lá. E não deu. Aí eu sei que a Sandra ficou dois meses só dando aula, as pessoas foram saindo, foram saindo, tiveram que parar. Encontramos pessoas que sabem ler, que a gente dizia assim, deve ter oitava série, o nono ano, o ensino médio. Não, só tem o primeiro ano. Mas lê maravilhosamente bem. Tudo certo. Ah, porque eu pratico. Então, minha filha, você não vai terminar. Eu não, não quero mais ir para o sábado de aula, não. Mas pratica. Então, aprende a ler. Continua, né? Então, você vê, a gente está... E quem está na frente disso tudo, buscando isso tudo? Mulheres. Somos nós, mulheres, que vamos atrás, que vamos nas casas, que bate lá, fulano, você quer estudar, se quer, se não quer, né? Dessa campanha, tinha até óculos de graça, né? A minha irmã fez, a minha irmã chegou, acho que ela só foi lá para ganhar o óculos e foi embora. Então, para as pessoas assim, de idade, que precisasse de óculos, né? Tinha o óculos de graça para levar o oftalmo, para levar no oftalmo, fez o óculos, essas coisas assim. Ou pessoas que já tinham óculos, fazer de novo, sei lá, uma coisa assim. E então, mas quem está na frente? São mulheres. Então, eu estou vendo que a gente precisa terminar, mas eu tinha então aquela última pergunta que eu falei. Se você é feminista, e o que você entende como feminismo? É, para nós, feminista, quando chegou aqui na nossa área, assim, nossa, era uma coisa muito horrível. Feminista era aquela mulher que não queria saber da casa, que só estava lá, levantando bandeira, e fora não sei quem, só queria estar em movimento. E os homens até diziam, feminista, o bate tinha em homem, mulher feminista. então, a gente via aquela coisa das mulheres fortuna, que não gostava de homem, então, essa era a visão do feminismo no Brasil. No Brasil não, não sei no Brasil todo, mas aqui era, que rasgava os sutiãs, jogava os sutiãs fora, não usa mais sutiã, não sei lá o quê, que os sutiãs é símbolo de mulher, isso, então, né, então, essa era, era, era muito vista assim, né, o pessoal até falava, minha mãe, você, se vocês continuarem assim, vai terminar com essas mulheres aí, uma feminista, que sai, larga a casa, larga a família, e vai passar lutas, e vai, coisas de, nas lutas aí da vida. Depois, a gente já engajada no movimento, né, todos os movimentos, a gente estava, fora prefeito, o Raul, o prefeito tem que se mandar, isso foi quando? Essa do? Ah, eu participava muito disso, quando jovem, né, assim, então, foi, deve ter, 80, 80 e pouco, né, a gente, saia por aí, pois, então, eu vi que feminismo não é isso não, eu falava assim, então, eu sou feminista, porque eu luto pelo aquilo que eu quero, né, eu vou buscar, então, eu sou um feminismo diferente, então, porque na visão que me passaram das feministas, eu não era assim não, eu ia lá, se era para estar numa reunião, né, que o prefeito não estava fazendo alguma coisa, eu estava lá, se a gente queria, ah, o prefeito tem que fazer isso, então, eu vou, quando veio a luz, a gente queria a luz, a gente foi lá, brigar, queria a luz, né, botou a luz, a gente já foi ao contrário, não quer o asfalto, então, mas eu não fui, porque eu estava aqui em casa com outro problema, mas eu estava lá, querendo também ir lá, bater tambor lá, para o asfalto não subir, isso já é diferente, isso já é diferente, né, Então, eu, se a palavra feminista, para mim, é isso, é de reivindicação, é de ir buscar o bem comum, para todos, então, eu sou uma feminista, porque, o que eu quero para mim, eu quero para os outros, né, e como a gente, para a gente, a gente só deseja coisa boa, então, eu vou desejar, eu vou querer coisa boa, para as pessoas também, né, apesar que as vezes, o jeito que eu vejo, a coisa boa para mim, os outros não veem, né, tem gente que diz que, coisa boa é um lugar, que você mora, tem a sua casa murada, o esgoto correndo na rua, mas a sua casa está murada, asfalto, é, ladrilhada, tudo, isso que é bom, né, eu não, já gosto assim mesmo, não tem muro, todo mundo entra, passa, oi, oi, senhor danado, você me pegou meu cacau, mas, não, é isso não, que as vezes a gente fica aqui brincando, brigando com as crianças, pegaram a minha laranja, mas eu estou interagindo com as minhas coisas, agora, a pessoa se esconder atrás de um muro, né, faz um muro maior do que esse pé de abacate aí, né, e se acha bem, então, aí, a gente parte de frente, né, eu gosto da minha casa sem muro, sem cerca, a gente bota a cerca do cavalo do povo, mas, mas é, então, esse é o meu jeito de ver, gosto da natureza, mas também eu gosto de ir para a cidade, né, então, desde que eu vou na cidade e volto para cá, né, mas, Marilda, muitíssimo obrigada, adorei, foi muito bom, não sei se eu respondi tudo que... Respondeu, respondeu, adorei, muito obrigada. Obrigada.